Ele escreveu aqui, ó O nosso coração Para o meu amor Se tchamos employee O nosso coração Criar o coração Para o seu coração O nosso coração como ser Nos caras Guarda isso ao sangue, que não vai passar O ano sem viver, o ano sem te amar E a minha paixão vai pelos que não preparou Que tudo que vai se soltar Para acreditar o eterno amor Que tudo que vai se soltar Que tudo que vai se soltar Que tudo que vai se soltar A CIDADE NO BRASIL